Você vai ver agora que comerciantes e moradores do centro de Goiânia reclamam da falta de segurança e dos furtos que acontecem em plena luz do dia. A Camila Rodrigues foi lá e mostra agora pra você. O furto acontece à luz do dia, no centro da cidade e na frente de qualquer pessoa. Presta atenção lá. Caralho, os caras roubando uns furos da fiaça, já é, né? Ninguém é. Dois moradores chegam a passar na rua. Mesmo assim, o crime continua. A dupla age rápido e foge, levando fios do padrão de energia. Prejuízo para o dono do lote, que está começando a construir aqui uma oficina mecânica. Agora nós ficamos parados sem poder continuar a obra em nada, porque sem energia não faz, né? E no caso, vou ter que repor energia, né? Os fios e repor também, eu creio, o relógio medidor. Isso aí, no total, entre serviço e material, deve dar em torno de 800 reais. O que chama a atenção é que os criminosos cortaram fios energizados. Ou seja, se não soubessem o que estavam fazendo, poderiam ter levado choque. É um fio de 10 milímetros, um fio de alta amperagem. E o que acontece? Para você cortar um fio desse, você tem que ter um equipamento de proteção, pelo menos um bom alicate, e tem que ter alguma habilidade para fazer isso, porque lá em cima, cortaram lá acima do padrão. Agora, o comerciante, além de ter que arcar com o prejuízo, precisa pensar numa forma de proteger o lote durante a construção da oficina. Nós já começamos vendo a fragilidade do imóvel, que é um muro muito baixo, então precisamos colocar uma alambrada, uma tela de proteção aqui mais alta para começar a trazer material, para realmente dar um pouquinho de proteção para começar as obras. É bastante comum a gente escutar relatos de furtos e roubos de vários comerciantes aqui do centro. A loja da Ângela, que fica na Galeria Central, na Rua 3, já foi alvo de bandidos duas vezes. Eles chegam com uma chave de fenda, abrem aqui, aí tentaram roubar a televisão, como ela está alta, não conseguiu, aí levaram meu notebook. E a outra vez foi o celular que estava no balcão, eles me cataram o celular. Aqui, eles trabalham com medo. Aqui, você pode ver que todas as salas são trabalhos de portas fechadas. A gente trabalha... Quando chega uma pessoa, você assusta, você não sabe se é cliente ou se é o pessoal do beco que está ainda entrando para roubar. Nem a agência de viagens do Fernando foi poupada. Eles assaltam em bando, né? Então, eles passam dentro das galerias, não só aqui, e como se fosse cliente, entra e já te leva o seu computador, seu celular, te intimida, carteira. Uma das principais reclamações dos comerciantes aqui da galeria é justamente essa praça aqui, a Praça José Gimenez, que também é conhecida como Beco da Sinuca. Essa praça conecta vários pontos aqui do centro, a Rua 6, a Rua 3, e também a Avenida Ayanguera, ali no fundo. Seria uma praça aqui para atender os moradores, numa praça de convivência, mas, segundo os comerciantes, só quem fica aqui o dia inteiro são usuários de droga. E aí, constantemente, eles encontram vários documentos, ou pelo menos 10 a cada semana, provavelmente, aí, produto, né, de furto, que eles acabam jogando aqui, que esses criminosos acabam jogando aqui na praça. E eles recorrem e têm que entregar tudo para os Correios. É de monte mesmo, é documento, carteira de trabalho, identidades, cartão, é muita coisa que eles roubam no eixo, eles descem na Goiás, ou se não, na 24. E já vem para o esconderijo do Beco, porque o Beco é um esconderijo deles. É, o centro virou Cracolândia, é difícil você andar durante o dia, durante a noite, ou seja, o camarada chega a colocar uma cama, um colchão no meio da rua ali, na calçada, infelizmente. Olha aí, flagrante a luz do dia. O pessoal do centro tem sofrido muito, e a tal da revitalização do centro de Goiânia, a gente ouve falar disso, está igual o BRT, né? A revitalização do centro de Goiânia está igual o BRT. Já pensou, Taironi, o centro de Goiânia com uns pubs, barzinhos, lanchonete, tivesse como ter ali uma estrutura para que a população pudesse curtir o centro, né? Famílias pudessem ir para o centro de Goiânia. Hoje, não. Falou que é o centro, a pessoa corre. O que tem de imóveis fechados na região do centro de Goiânia, imóveis comerciais, não é brincadeira. Diante dessa situação mostrada na reportagem, a Polícia Militar disse que faz rondas diariamente pela região. Em caso de situação suspeita, os moradores e comerciantes podem chamar pelo telefone 99611 3622. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano disse que oferece serviço de acolhimento provisório nas casas de acolhida e dá suporte psicológico e encaminhamento para moradores de rua, além de desenvolver ações de ajuda para essas pessoas. Agora, você que está nos vendo agora, é fundamental a sua participação nessa guerra. Sabe o que é? Para de dar esmolas, pelo amor de Deus. O que deixa essas pessoas nas ruas é a esmola. Para no Sinaleiro, ah não, só 50 centavos, só 1 real. Aqui vai direto para o traficante. Sem querer, você está alimentando o tráfico de drogas, porque eles vão pegar esse dinheiro e vão comprar drogas. Não é para comer, não. Até porque tem muitas ONGs que levam comidas para essas pessoas nas ruas. Não é para comer, não é para comer. É para comprar drogas. Então, aquela moedinha que você dá vai servir para fornecer e abastecer o tráfico de drogas e o crime organizado. Organizado.